Situados na zona norte da região, os postos de reembolsos das despesas de saúde dos concelhos de Porto Muniz e de São Vicente têm vindo. Ao longo dos três anos de funcionamento, aprestaram o serviço de proximidade à população local. A descentralização permitiu o registro de mais de 300 novos utentes. Prefiro ver aqui porque há dois passos de casa. O que a gente deve fazer aqui em São Vicente é bom. É mais prático ver aqui, é mais perto, é menos tempo que se gasta. Este serviço encontra-se disponível nos Centros de Saúde Conselhos às segundas-feiras. E há saúde mais perto de si.